O responsável pela articulação política do governo Dilma vai estar no Poder RS deste domingo. O ministro das relações institucionais, Pepe Vargas, é o entrevistado de Felipe Vieira, às 10 da manhã, aqui na Record. Poder RS. Oferecimento Guia Sun Motors. Você sabe onde quer chegar. Cartões Sicredi. Uma linha completa que coopera com você. Cartões Sicredi.